Oi pessoal, eu sou o Thiago Guzmão e vim apresentar para vocês o primeiro prêmio de ginástica artística online, um convite do CT Amigos do Esporte. Como que vai funcionar o prêmio? Você vai gravar um vídeo e vai postar esse vídeo até dia 21 do 6 no seu Instagram. Você também vai ter que marcar o CT, o arroba CT Amigos do Esporte no seu Instagram e não deixa de marcar, senão a gente não vai saber que você está participando. Você tem que divulgar o seu vídeo para os amigos, familiares, porque as curtidas vão contar pontos. E falando que é um prêmio, então tem primeiro, segundo, terceiro lugar, tem presente e medalha. Bom, quem pode participar? Qualquer atleta de ginástica no Brasil pode participar? A gente vai enviar o prêmio para quem ganhar. E como que vai ser a avaliação? Vai ser avaliado criatividade, coreografia, postura, alegria e tem que realizar todos os elementos, pessoal. Tem elementos que são obrigatórios, nós vamos escrever aqui embaixo, mas roda, rondada, rolamento para frente, rolamento para trás, um elemento livre e uma coreografia. Falando de coreografia, essa semana a gente vai soltar um vídeo no nosso YouTube ensinando você a criar sua coreografia. E para ser um prêmio tem que ter avaliadores. Vão ser cinco avaliadores e essa semana nós vamos apresentá-los para vocês aí no nosso canal. O vídeo, pessoal, tem que ter no máximo dois minutos. Galera, esperamos vocês, concorram ao prêmio, sejam bem-vindos e aguardo vocês.